pensão por morte 2022 você recebe pensão por morte é pensionista a coisa ficou pior mudou parece que nada acontece para beneficiar né só para atrapalhar mas existe uma luz no final do túnel eu vou explicar agora você que tá chegando esse canal hoje eu gostaria de pedir a você para você se inscrever aqui embaixo pessoal tem o sininho aperta aquele sininho se inscreve tem notícia o tempo inteiro aqui as pessoas estão recebendo dinheiro cancelando tarifa esse canal é o canal da prosperidade né mas vamos falar agora da pensão por morte ah você quer me seguir nas minhas redes sociais claro que você pode aqui embaixo tem meu instagram meus dois facebook as páginas cura e tem meu outro canal e se eu sumir nesse já sabe que eu estarei no outro né porque eu venho enfrentando os bancos pessoal e esse povo é poderoso né eles são poderosos a gente não sabe o dia da manhã mas a gente tem que falar da pensão por morte o que que mudou a pensão por morte dois mil e vinte e dois mudou doutor mudou mudou para pior né que o INSS pessoal ele estabeleceu novas regras novos critérios né pessoal para pensão por morte aí é em dois mil e vinte e dois é o governo sempre né está aí arrumando um dejeitinho olha só aqui ó agora os beneficiários da pensão por morte pode entrar aqui com o processo de revisão pessoal do benefício somente para aumentar o valor e ora como assim então eu né só posso entrar com o processo para aumentar mas tá aí o passado e o passado se o INSS errou eu não posso então requerer é o que está falando aqui isso ocorre porque pessoal em comparação com a lei interior os dependentes passaram a receber valores menores para as pensões né pessoal se comparadas com a lei interior antes da reforma pessoal a pensão por morte era integral 100% agora pode chegar a ser inferior a 30 com a nova instrução daqui a pouco chega a zero né os beneficiários podem entrar com o processo de revisão do benefício preço para aumentar o valor mensal da pensão com o morte assim caso de ser reconhecido direito à revisão não há previsto pagamento das diferenças referentes aposentadoria ficou ruim revisar aposentadoria da pensão da pessoa falecida é possível é possível você ficou viúvo ou viúva é possível fazer uma revisão na aposentadoria e na aposentadoria do seu falecido quando falecido já é quando falecido já era aposentado pode ser que o benefício não tenha sido calculado de forma correta e com isso o valor ficou abaixo do que deveria em situações como essas era possível entrar com o pedido de revisão é eu não contra o INSS né pessoal para reaver aí aposentadoria da pessoa falecida e caso comprovado o erro os dependentes teriam direito de receber tanto as diferenças em relação ao pensão por morte com valores retroativos e até o exemplo aqui é uma viúva pessoal que recebe pensão por morte que deveria revisar aposentadoria do seu do seu falecido caso tivesse direito recebia tanto os valores retroativos referente aposentadoria do marido como as diferenças do valor da pensão por morte maravilha né agora contudo houve uma mudança né pessoal agora este ano né e bolsonaro ali ó mudou com contudo houve uma alteração nas normas e ficou estabelecido que não é mais possível que os dependentes entram com o pedido de revisão do benefício ou seja não é mais viável é entrar com o pedido administrativo isso é dentro do próprio INSS da revisão aí da aposentadoria de pessoa falecida como aumentar o valor da pensão por morte mas doutor pode sim aumentar pode a principal forma de aumentar o valor do benefício é requerer a revisão feito com salomão é rimu né a revisão é é fato de fato acontece quando o INSS não reconheceu alguns períodos de trabalho de segurado falecido na hora da sua aposentadoria ou calculou o benefício de maneira errada o INSS também é errado pessoal os funcionários né vamos dizer assim né desta forma a revisão pode ser feita para é para que o INSS analise e veja se de fato errou é em conceder o benefício com os cálculos errados para segurado o benefício aqui caso haja o erro o valor da pensão pode aumentar os benefícios concedidos é antes da reforma da Previdência que foi 2019 pode se enquadrar nas seguintes revisões de direito ó revisão do teto artigo 29 revisão da lei 13.135 e revisão da vida toda né este processo pode ser solicitado quando ocorre algum erro que foi que afetou o cálculo da aposentadoria ou pensão isso pode acontecer no momento que o INSS concede a sua aposentadoria ou cálculo não foi feito é de acordo com a lei agora com as novas regras só será possível pedir a revisão para aumentar o valor e não retroativo né pessoal então pessoal se você agora deve estar falando assim meu Deus eu queria eu queria entrar por que agora eu não posso meu marido meu falecido tinha direito eu recebo um salário eu poderia estar recebendo três eu não posso mais pessoal aí que vem o pulo do advogado e você não pode fazer isso de maneira administrativa e administrativo bom o que que é isso é você mesmo e entrar no processo que você pode você mesmo a mão você mesmo requerer o INSS não o INSS não revisa mais mas doutor então o que que eu devo fazer você procura o advogado o advogado vai analisar tudo entra com processo aí sim juiz vai conceder o retroativo para você somente o juiz agora antes até mesmo o próprio advogado né ele ele entrava de maneira administrativa contra o INSS sem mexer com juiz juiz o INSS muitas vezes reconhecer acabou isso nem o advogado e nem você mais consegue o advogado tem que entrar na justiça deu para vocês entender pessoal é possível é mas somente na justiça agora administrativamente acabou pessoal né felizmente as coisas só vem para piorar mas se você tem direito sim eu aconselho você nunca entrar sem advogado contra nada que muitas vezes você entra sem advogado faz um monte de coisa errada apresenta documento errado depois vê que não deu certo e aí você vai contratar o advogado mas quando o advogado chega você já fez um monte de coisa errada e aí fica difícil para nós trabalhar sempre é bom já o advogado desde o começo acompanhar o processo tá bom curta compartilha fica todos com Deus um forte abraço